e aqui tá bom galera que tem uma barraquinha bem na frente da torre aqui o pessoal vende as bricolagens aqui, várias torres só pôr chocos muito bonitinho, tem umas roupas, tudo chique, só pra matar a curiosidade, beleza? então saindo aqui da torre, já passei bastante, realmente Paris é uma cidade muito bonita tem alguns defeitos que eu acho que é o trânsito, é muito confuso, não tem faixa de visão a pista o pessoal anda tudo meio doidão assim de qualquer jeito, tem algumas coisinhas jogadas de lixo mas nada além do normal, deixa eu ver se os franceses são cheirosos mesmo deixa eu achar um caboclo aqui, são cheirosos, o pessoal é muito perfume bonito, viu? não tem ninguém fedido aqui não galera, o pessoal é cheiroso mesmo, não tem negócio de que francês não toma banho isso aí é coisa lá da antiguidade, que o pessoal ficou como um dogma, uma coisa chique mas é maravilhoso o lugar, tem sim alguns problemas, algumas questões de falta de lixeiro, muito pouco lixeiro tem, mas é pouco, pra circulação de pessoas é muito pouco, também tem muita gente, pouco banheiro sanitário público bebedor de água pra você beber água, essas coisas assim, tá faltando, eu achei falta disso as coisas não são caras, são relativamente baratas, não dá pra se dizer que, ó, nossa, não dá pra comprar nada aqui mas é legal, valeu galera vamos andar aqui no meio da pessoal, aqui, tamo checando tem vários cafés aqui, ó vem quase na frente da torre aí, vou subir aqui depois vou pro hotel agora, tomar um banho, dar uma descansada depois seguir viagem muito bacana, né aqui é o centro trocadeiro também tem algumas algumas bebidas, champanhas olha ali, ó champanhas dentro da torre conhaques é uma cave de vinho 100 vinhos uns vinhos baratos aqui, ó 3,95 euros aqui tem mais o pessoal tá olhando aí bastante olha lá galera o vídeo aí tá tudo emendado, né vocês não reparem não tá tudo cortadão uma farmácia aqui acho que é também uma adega de vinho de vinho as coisas aradas todas uma senhorinha ali com caixa, banco olha que bonito essas árvores aqui bonita, hein é isso aí, ó o que é sujo acho que o pessoal 16 muito descarte de papel embalagem isso aqui nesse horário já era pra tá limpo puxando botãozão aí, ó chique, né o menu muito bacana vamos andar então acho que é bonita não é tão sujo assim é, mas é emocionante de ver a arquitetura a arquitetura é coisa que mais impressiona eu achei impressionante a arquitetura que tem aqui o trânsito é bem bem confuso bem desorganizado descarte de lixo muito muito assim, ó entendeu o aspirador pegar o ônibus ali, né oi vambora aberto pra nós aqui o cara vai passar aqui filmando aqui que legal aqui, ó passar pra cá agora não respeita muito sinal aqui não, viu o sinal tá aberto ali pro pedestre são bem chupros aqui meu Deus tem umas frutaria tem umas frutaria tem umas frutaria legal, né valeu galerinha chegamos aqui perto do hotel vou entrar lá pegar o carro até depois depois